Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o nosso querido aí Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, né? Aqui ele postou o vídeo, né? Postou nesse instante, tem 55 minutos de vídeo e ele mostrou aí toda a honestidade do Poço, a quantidade dos valores que ele gastou no Poço, do Walter, né? No casal do Poço, isso é bastante lindo ver a honestidade da pessoa e mostrar o tanto que gastou, né? Meus parabéns pelo Walter, né? Também, né? Pelo Poço, né? Que o desejo dele era ter o Poço, porque ele ia buscar água bastante longe, a 15 quilômetros, e aí foi realizado esse sonho maravilhoso do nosso querido Walter e Gisele, né? E também junto com os inscritos também que são maravilhosos, que doaram na vaquinha, né? O Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, junto com o Hélito, trazendo aí a transparência dos valores que foi gastado no Poço, né? Ele deu os valores, muita honestidade, né? Da parte de Eliseu Silva TV, chegar e mostrar a verdade. Isso é bastante bonito da parte da pessoa, mostrar a honestidade serve de exemplo aí para os políticos ladrões, né? Serve de honestidade para os políticos ladrões que falta aí transparência de mostrar a verdade. Esse anjo de Deus, Eliseu Silva TV, mostrando aí a verdade, né? Mostrando a verdade, toda obra que ele faz, toda doação que ele recebe, né? Para as obras sociais, o nosso querido Eliseu Silva TV mostra aí a transparência, mostra aí os valores divulgados no seu canal, e isso é bastante lindo e maravilhoso a pessoa ser honesta, né? Ser honesta e mostrar aí a verdade, né? Isso é bastante bonito, galera, da atitude do nosso querido Eliseu Silva TV, mostrar aí os valores, o tanto que foi gasto, o tanto que veio de doação, né? Tudo, tudo bonitinho ali, perfeito, mostrando a verdade dos fatos, das doações que recebe. Isso serve, né? Serve de exemplo para os políticos ladrões que precisam assistir esses vídeos maravilhosos, e aprender muito aí com o nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus. E aí, galera, o que é que vocês acharam da honestidade do nosso querido Eliseu Silva TV, mostrando a verdade, mostrando a realidade dos fatos, né? E o tanto que gasto. O que é que vocês acharam da honestidade do nosso querido Eliseu Silva TV? Comente aí abaixo o que é que vocês acham, eu achei maravilhoso, tá certo? A honestidade do nosso querido Eliseu Silva TV, tá certo? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, o que é que vocês acham do nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus e também muito honesto, tá certo? Comente, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá a todos do canal, Adriano Araújo, tá certo? Galera, pra vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu, assim, ó, top de linha, eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrarem em contato, aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí, dar um talento no seu cabelo e deixar assim, igual o meu, vou deixar aí a foto, né, do cartãozinho do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vá lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no grau, vai deixar bonitão assim, igual Adriano Araújo, Natan Cabeleireiro, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí, galera, o contato do meu amigo Natan Chalion Cabeleireiro.